É meu filho, Bruno! Eu tenho todo o direito de vê-lo! Droga, eu compreendo! Eu compreendo perfeitamente! Você sabe que se me proibir de ver o meu filho, você vai pra cadeia! Sai da frente! Sai da frente! Sai, sai, sai da frente! Sai, 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 Bruno! Ai, já chega, Bruno! Silêncio! Senhor, me ajude com esta mulher! Mas veja bem, dona Isabela! Senhora, por favor, com licença! Ninguém pode entrar sem a autorização do Bruno! Ih, nós vamos ser felizes para sempre! Porque nada nem ninguém vai me separar do seu papaizinho! Nós vamos nos casar e vamos ficar juntos! Você, o seu papai, o Izete e eu! E esse menino bonito que eu amo do fundo do meu coração, meu príncipe! Mas que droga! A senhora... Então você ama muito meu filho, não é, Ana? O importante é que você não se esqueça de que esse filho é meu! E que você não teve um filho com o Fernando! Seu Fernando! Seu Fernando! Querida, isso eu posso resolver rapidinho, porque eu não sei se já te contaram! O Bruno já contou pra ela? O seu Fernando vai ser meu marido! Ah, não me diga! Ana, Ana! Oi! Como você mesma diz, fique... Fique tranquila, tranquila, tranquila! Eu tô tranquila, tô tranquilíssima, Bruno! Não se preocupe, deixa a gente sozinha, porque aqui não vai acontecer nada! Vai, 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 Bruno! Não escrava os dedos, minha filha, ei! Ah, não, perdão, perdão! Eu esqueci que a Ana agora é a senhora dessa casa! Viu, serviu pra alguma coisa, doutorado! Agora ela vai se transformar em senhora, Lascurã! Tá parecendo até novela! Pois é, né? Olha só, Bruno, vai, vai que ela não vai me fazer nada! Fica tranquilo, que eu cuido dela! Com licença! Quer dizer, então, que a criada vai se casar com o patrão no sábado? Ah, é? No sábado! Viu como você sabe? Suas intrigas não serviram de nada! Ah, eu não acho isso! Serviram e muito as minhas intrigas! Porque você sofreu e sentiu uma dor imensa! Ah, mas isso já passou! Mas agora não cante vitória! Porque você não vai se casar com o Fernando! Eu vou impedir! E se ainda não ficou claro? Ana Leal, nesse momento, eu te declaro guerra! Ah, eu nem vou me preocupar, porque o amor entre o Fernando e mim já superou todas as provas possíveis! E estamos prontos e juntos para enfrentar a sua guerra! Menina, agora olhando aqui para esse quarto, sabe o que eu lembrei? Lembrei quando você me fez guardar a sua roupa, quando você jogou o café da manhã aqui... Ups! Deixei cair tudo! Ai, que distraída que eu sou! Não é, babazinha? Ai, você lembra quando você pisou na minha mão? Lembra que você estava por cima? Você está no chão e eu estou muito mais acima! Não esquece disso! Ah, sim, criada, me lembro perfeitamente! Você não sabe o quanto eu me diverti! É, só que agora você está no meu quarto, tá? Ai, 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 ai! Estou morrendo de inveja! Eu acho que sim! Você percebeu que nem os móveis você trocou? Ai, querida, porque eu não me importo com essas coisas, eu estou bem acima disso! No sábado eu viro a Senhora Lascurã e para mim isso é o mais importante, então passa bem! Não esquece para não cantar vitória! Por quanto tempo você foi a Senhora Lascurã? Nada! Como dizem por aí, Ana, quem nasceu para ser lagartixa nunca será jacaré! Lagartixa se regenera, querida! De senhora, tudo o que você vai ter é o título, porque boboca e pobre você não vai deixar de ser nem se casando com o Fernando! Ai, a Senhora Lascurã está se irritando! Querida! Ei? Eu não vou me irritar, não vou me irritar, porque você não merece, porque eu sou muito zen, olha, eu faço até o quarto, olha a garça aberta, se inspirando no amor, olha quanto tempo eu fico aqui! Pega seu filho, pega, eu vou indo embora! Não, 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 pensando bem eu vou ficar aqui, porque pode assumir alguma coisa, é melhor eu ficar! Não chora, não chora, meu amor, eu sei que você tem medo de aranha, eu te entendo! Ana, uma pergunta, onde você vai se casar, hein? No seu bairro? Ai, seria muito legal, no meu bairro a gente fecha a rua, depois a gente feita tudo com luz, mas não, vai ser uma coisa simples! Ah, claro, claro, vai ser só no civil, claro, porque eu consegui casar com o Fernando na igreja! Ui, é! Bom, já tá com seu filho? Então vai, até mais! Sabe de uma coisa, Ana? A qualquer momento, eu posso levar meu filho! Ah, coloquei o dedo na ferida, Nina! Eu só quero te lembrar que eu dou todo o meu amor pra esse bebê e que você não dá nada! Ah, por favor, quanta pena você me dá! Eu vou te deixar uma belíssima frase, escuta só! E não esquece, quem ri por último ri melhor! Ah, isso é! Ela pode sim levar ele! Ela pode levar ele? Deixa eu roubar teu coração!